Quem manda na mata é o chasse, o chasse é caçador, o chasse é caçador. Alô, Nata! Eu vi meu pai assumirar, eu já mandei te amar. Foi na Ruanda, foi na Ruanda, eu vi meu pai assumirar, eu já mandei te amar. Eu vi meu pai assumirar, eu já mandei te amar. Eu vi meu pai assumirar, eu já mandei te amar. Eu vi meu pai assumirar, eu já mandei te amar. Eu vi meu pai assumirar, eu já mandei te amar. Música 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 Música